Bom dia, pessoal! Chegou a hora de fazer a revolução desse banheiro aqui, já digam adeus pra ele, porque tudo, tudo, tudo vai mudar. Hoje, segunda-feira, a gente vai sentar amarelo e vai arrumar tudo que tem que arrumar aqui. Tem problema de encanamento, tem que fazer. Vamos trocar revestimento, vamos tirar alguns, vamos botar elas por cima. O banheiro aqui vai ficar impecabilíssimo. O problema, como vocês sabem, é que a Chucho Rola só tem um banheiro dentro e o outro do lado de fora. Então, essa obra tem que ser um tempo recorde, tem que reformar esse banheiro todinho em tipo, no máximo, no máximo, duas semanas. Então, como vai ser um negócio muito legal, é uma transformação muito grande, eu vou mostrando pra você em tempo real o processo. A melhor coisa é limpar tudo, tirar tudo daqui e chamar o seu João pra tirar a privada, tem uma chance de pensar que ele é bando no treinamento. Vambora! Dois dias depois... Preciso confessar que eu estou derrotado, deprimido, sem vontade de cantar uma bela canção. A reforma do banheiro, que era pra ter sido assim, feita rapidinho a toque de caixa, acabou virando o maior pesadelo da Chucho House. Conselho, dois imprevistos fizeram que a gente perdesse a semana todinha em coisas que não dá resultado, só faz sujeira, só gera entulho. Ai meu Deus, ai meu Deus. Deixa eu contar o que aconteceu. Olha como é que tá o banheiro agora. Todo descascado, todo prontinho pra receber o novo porcelanato. Por que eu tô dizendo alguma coisa errada? Porque a minha ideia, a princípio, era sobrepor um porcelanato no outro. Porque pode, porque tem agamassa pra isso, porque mesmo que sejam grandes formatos, ela fica, ela adere, fica tudo certinho. Só que seu João me convenceu a descascar os preços porque ele disse que os registros estavam todos muito afundados. Então isso ia dar uma dor de cabeça, ele veio fazer todo um procedimento de corte, de não sei o que, de troca de registro, puxar cano pra frente. Não sei, essa parte hidráulica eu realmente não entendo. Mas seu João disse por A mais B que era mais fácil descascar, já que a parede não é tão grande, do que refazer os registros todos. Outra coisa é que o banheiro perde espaço, apesar de ser pouca coisa, 2, 3 centímetros de cada lado, ele perde espaço. E o banheiro já é muito apertadinho. Então seu João falou, não deixa, vamos descascar. E o seu João passou praticamente a semana inteira descascando isso aqui. Eu acabei não ajudando muito, fiquei pouquíssimo tempo com ele aqui. Eu tava cuidando de partes de marcenaria, coisas que ele não faz, parte de elétrica lá embaixo pra ter um banheiro pra gente usar enquanto aqui tá reformando. Trabalhos externos, enfim. Ele ficou cuidando disso e foi praticamente uma semana de trabalho. Então pô, coitado seu João saiu daqui sofrendo essa semana. Apesar da gente ter perdido a semana inteira com isso, tá pronto pra receber o revestimento. Teoricamente. Porque tem outro problema e esse infelizmente meia culpa, suma, admira. E a falta de prática das coisas de reforma. A Larissa Reis, nossa arquiteta, tinha entregado esse projeto do banheiro faz bastante tempo. A gente só não mostrou porque como a gente não ia mexer ainda, a gente não quis ficar criando muita expectativa. aqui na internet. Uma das solicitações nossas aqui do banheiro era que houvesse algum espaço pra guardar coisas. Porque nossas coisas ficavam espalhadas assim, ali do lado da janela, no chão. Porque não tem espaço pra guardar nada aqui. O banheiro é realmente muito pequenininho. Então Larissa teve uma ideia. Não, sem problema. A gente faz um armarinho embaixo da pia. E a pia vai ser feita do mesmo porcelanato da Dani, que é linda. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os porcelanatos. Isso ela falou lá atrás, quando a gente recebeu os projetos, já faz bastante tempo e tal. Muitas águas rolaram. A gente fez uma reforma completa aqui nos corredores, em todos os quartos. O piso superior inteiro já tá praticamente pronto. Faltando só revestimentos naturais ali em duas paredes e aí já era. E a gente trocou as portas todas e colocou tudo no lugar, tudo bonitinho. E eu não tinha me atentado que pra esse armário dar certo aqui, eu teria que trocar a porta do banheiro. Eu coloquei a porta que tava aqui na mesma posição. Eu não tinha me atentado que a porta tinha que arrastar pro canto. Você vai entender, o banheiro é muito pequeno. A porta aqui no meio abria assim, tinha 20cm aqui pra criar um armário. Não cabe um armário, 20cm. Isso não dá. A prateleira, a própria bancada de porcelanato não ia dar pra fazer em 20cm. E arrastando ela pra cá totalmente, dá pra fazer uma de 50cm. E já tinha feito a porta nova, tinha sentado a porta nova, tava tudo certinho no lugar. Já tinha pintado o corredor do lado de fora. E agora a gente tá com acesso inteiro até o quarto, sabe? Tudo bonitinho, já limpinho, rejuntado, tudo certinho. E a gente teve um retrabalho violentíssimo aqui. A questão de tirar a porta em si não é um grande problema. Porque a gente já tirou o porcelanato dos lados de dentro, então é um prejuízo pequeno. O problema é minha dor de cabeça, é o tempo que se perde, é subir paredinha de novo, espera secar, passa massa, passa massa, espera secar, passa massa fina, espera secar. Então tudo isso acabou que o banheiro que era pra ter sido feito em 15 dias vai ser feito, sei lá, um mês. Realmente eu não sei quanto tempo vai demorar os próximos passos. É um pesadelinho. Mas tá aqui, o vão da porta já tá aberto. Seu João já subiu uma paredinha aqui de novo. Esse vai ser o espaço que vai ficar, né, entre a parede. Pra caber a guarnição da porta, aí vai ter os 80cm da porta e todo o resto é onde vai entrar a bancada de porcelanato. Tá feito, falta subir aqui uma paredinha e falta completar o piso. Tem que tirar essas duas peças de porcelanato aqui, arrancar fora, recolocar na medida certa agora, né. Nada que a gente não saiba fazer, nada que a gente já não tenha feito um milhão de vezes, mas enfim, é fogo. Porque morar na obra é complicado, pessoal, morar na obra é fogo. Porque você corta o negócio aqui em cima, você não veda tudo certinho, a fumaça entra lá embaixo, o pó suja as coisas. Aí você tá trabalhando, aí você tem que tirar todas as roupas daqui, tira de lá e o negócio do banheiro vai pra lá, vem pra cá. A gente foi ousado nesse projeto. Acho que tá sendo mais ousado reformar essa casa da forma que a gente tá fazendo, com um investimento baixo, né, com pouca grana. E aprendendo a fazer as coisas e mostrando como a gente faz nossas dificuldades do que chegar na Alaska. Chegar na Alaska acho que foi mais fácil. Vamos animar, alegria, vamos agora falar da parte boa. Como esse banheiro vai ficar no final de tudo isso. Dá uma olhada no porcelanato que a gente vai usar nessa parede aqui atrás. Olha que top! Acho que eu não preciso nem dizer que esse porcelanato maravilhoso é da Dummy Porcelanatos também. E o link com todo o descritivo dele, se você quiser conhecer melhor, tá aqui no box de informações. Novo desafio pra gente porque é uma peça grande. A gente ainda não fez isso e eu vou fazer com o seu João só nós dois aqui. Vamos ver como é que a gente se descola, tanto pra colar quanto pra cortar e tal. Fazer os furos, né, porque tem bastante furinho, bastante coisa. Mas eu já consigo enxergar que o banheiro vai ficar realmente muito luxuoso, muito bonito. A janela ali era muito grande e a gente não tinha espaço pra colocar nossas coisas, shampoo, condicionador. A Jana faz muito teste de produto, ela recebe muita coisa então e não tinha onde guardar. Aqui vai ter um nicho, é claro que eu vou aproveitar que tá tudo descascado pra botar um LED nesse nicho. A gente vai fazer com esse mesmo porcelanato ali. Até vou consultar nossos parceiros aí como é que a gente faz. Se a gente faz o nicho primeiro, encaixa ou se não a gente faz todo o tijolinho e depois só cola o revestimento. Vamos estudar isso, eu vou passando pra você, eu passo a passo, legal. E uma janela um pouco menor aqui em cima. Outro grande desafio aqui do banheiro que eu acho que vai ser bem divertido de fazer é a paginação escama de peixe. Acho que esse é o nome, né. Escama de peixe que a gente vai dar no piso e nessa parede aqui atrás. Vai ser feito com o mesmo porcelanato lá da sala. Muito legal, muito lindo esse amadeirado, né. E olha que legal, meio que desenhar aqui no chão pra você entender o que que é esse escama de peixe e ver qual vai ser a nossa dificuldade. Olha que sensacional que é essa paginação. Tá vendo? Só que olha quanto cortezinho vai dar de porcelanato depois. Vai dar um twist assim na cabeça, né. Ainda vou ter que olhar em foto essas coisas como é que ele sobe pela parede. Porque a paginação tem que continuar, né. Fazer o zip, 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 zip igualzinho emendando ali. E aí eu não sei como é que faz pra juntar o trechinho de baixo assim se a gente só... Realmente eu não sei. Vou ter que olhar a foto e descobrir como é que é. Mas a ideia é essa aqui, dá uma olhada nesse escama de peixe como é que é. Vou fazer um recortezinho ali, pá, certinho, aqui, pá. Muito bacana, né. Vai ter um armarinho aqui embaixo e aí a cuba vai ser feita com o mesmo porcelanato só que maior. Ele tem o dobro desse tamanho aqui. Então ele vai cortar, fazer tudo bonitinho, aquela paginação. Que a gente fez lá embaixo na nossa ilha, sabe. E aí olha que maravilhosa que vai ser a torne... Nossa, ela chega a brilhar, bicho. Olha que lindo isso. Império das Torneiras, eu vou deixar o link deles também aqui na descrição. Porque você vai pirar. A Império das Torneiras é uma loja que vende online, tem também loja física aqui em São Paulo. E o preço deles é muito legal, muito bom mesmo. Também do Império das Torneiras, uma ducha higiênica que eu não consigo viver sem. Eu não sei como as pessoas, na época das cavernas, viviam sem ducha higiênica. Tô falando sério. De verdade, parabéns à humanidade por ter chegado tão longe com uma rabassada. Mais uma vez no Império das Torneiras, a gente vai trocar aqui o nosso ralo. Mas por que a gente vai fazer isso se o nosso ralo já existe ali e ele é igual? Pô, ele não é igual. Esse modelo de ralo aqui é um pequeno inferninho. Rolou um arrependimento muito grande quando eu instalei. Porque a gente tem muito cabelo, tanto a Jana quanto eu, e fica tudo preso aqui ó. E pra tirar é meio nojentão, fica tudo meio entupido. Esse tem um sistema bem diferente. Aquele que eu tô mostrando, as gradinhas são fechadinhas e são bem pequenininhas. Então enrola um monte de cabelo e fica. Esse aqui não, esse aqui ela desce e fica aqui, tá vendo? Muito mais fácil fazer a limpeza, muito melhor. Vamos aproveitar então e já tirar aquela dor de cabeça dali. E pra finalizar o artigo mais luxuoso desse banheiro, o artigo que você vai colocar e fala, nossa gente, eles estão morando na casa do Trump. Quem já vai falar numa marca chamada Kohler? Dá uma olhada se esse negócio aqui não é a minha cara e a cara da Jana. Sem palavras pra dizer. Inclusive eu tô pensando em fazer um vídeo exclusivo sobre esse cara aqui com um release. Se você tiver interesse, deixa um comentário aqui embaixo. Fala, faz sim que eu quero conhecer melhor. É um chuveiro com bluetooth. Pra você conectar com seu celular e ficar ouvindo música enquanto tu abanhas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Dá uma olhada que coisa mais magnífica que é isso aqui. Acho que a última coisa que a gente espera ver quando você abre uma casa de chuveiro é um cabo USB né. Enfim, mas é isso mesmo. E olha que demais, ele sai por aí mano ó. Esses furinhos né, que sai a água e aqui é só o som mesmo, sua caixa de som. Ou você pode deixar em cima da pia, pode levar pra passear, pode pôr no seu quarto, o que você quiser. É uma caixinha de bluetooth autônoma, sacou? Você usa como quiser, mas ela encaixa aqui e você pode tomar o seu banhocho. A única questão sobre esse cara e é nisso que eu vou querer o seu comentário e sua ajuda. É que o banheiro aqui de cima não é a gás. E esse cara aqui é pra chuveiro a gás. Então ou a gente instala ele no banheiro da área externa da show house ou a gente faz um negócio. E agora eu quero a sua opinião de verdade, principalmente quem tem a gás em casa. E pode dar uma opinião mais de conhecimento de causa. Porque isso que eu estou pensando em fazer vai dar um monte de aura. Mas já que a gente passou por todo esse trauma aqui, eu estou pensando em fazer uma coisa muito legal. Que é colocar um boiler de aquecimento solar lá na laje. Porque você sabe, se eu fizer um furo aqui em cima, eu saio na laje. O que eu estou pensando em fazer? Fazer um furo aqui em cima, passar um cano de cobre, ligar ele na caixa d'água e trazer ele aqui do ladinho desse. Tá vendo? Ligar aqueles misturadores de água quente e fria e lá em cima na laje colocar um boiler e uma placa de aquecimento solar. O que você acha dessa ideia? Eu sei que lá em cima eu não vou poder só ter o boiler de energia solar. Porque eventualmente com dias que são muito nublados, as coisas, a água não fica quente o suficiente. Então eu teria que fazer algum esquema assim, sabe? Colocar energia solar e colocar um reforço elétrico quando fosse necessário. Eu já não tenho certeza, eu vou ter que dar uma estudada no caso. Eu não sei a alternativa. Se você souber a informação sobre isso também, por favor, deixe aqui nos comentários. E essa é a única dúvida que falta. Porque como eu quero começar a colocar esse investimento logo, colocar esse banho pra funcionar logo. Porque a gente precisa muito dele, tá ruim usar lá fora. É uma decisão pra essa semana. Serviço do feriadão. Traz aqui a ferramenta. Coelagem, passa o cana de cobre e deixa. Se usar, usou. Se não usar, não usou. Dá sua opinião, vê o que você acha que a gente tem que fazer. E a gente vai seguindo essa reforma com vocês. Ao passo que a gente for colocando as coisas aqui. Eu vou mostrando o passo a passo, as nossas dificuldades, os resultados. E você vem com a gente. Lembrando que já saiu um vídeo de culinária aqui na Show House. E se você ainda não viu, por favor, vai lá, dá uma moral, deixa um like, comenta. E tamo junto, pessoal. Obrigado demais por estar acompanhando a gente. Obrigado demais pela sua inscrição aqui no canal. E vambora que tem muita água pra rolar aqui ainda. Literalmente. Um beijo e até já já. Tchau.